Você está caminhando pela mata, procurando um local seguro para acampar. Tudo o que ouve são folhas e galhos estalando sob seus pés. Alguns esquilos estão subindo em uma árvore ali. Mas, de repente, algo inesperado acontece. Você percebe algo estranho lá adiante entre as árvores. Parece como uma estrutura de concreto ou algo assim. Estranho. Neste ponto, você está a pelo menos 30 quilômetros floresta dentro e não há cidades nem vilarejos nas proximidades. A menos que você saiba. Então, você decide desviar um pouco do caminho dos seus amigos para conferir. Porém, conforme se aproxima, você vê uma escadaria com 4 metros de altura levando a... Lugar nenhum? Hum, o que ela está fazendo lá? Literalmente no meio do nada. E, de fato, não leva a lugar nenhum? Você coloca seu boné de Sherlock Holmes e vai investigar. Bem, talvez existisse uma velha casa ou mansão aqui que tenha desabado ao longo dos anos e a única coisa que restou seja esta escada. Mas, estranhamente, depois de andar ao redor da estrutura bizarra, você percebe que não há vestígios de quaisquer ruínas ou mesmo fundações. É como se alguém simplesmente cortasse fora uma escada da sua casa, como um pedaço de bolo e a colocasse aqui, sem motivo. Ok. Você e seus amigos não querem chegar muito perto. Parece ter algo errado. Quanto mais você olha para esta estranha estrutura, mais você sente uma presença super assustadora. Algo diz que você deveria sair dali o mais rápido possível. Você não consegue explicar a sensação nem tirar os olhos da escada assustadora. Você pega seu telefone e tira algumas fotos. Então, depois de muito hesitar, dá alguns passos mais pra perto. E percebe que a escada não parece ser tão antiga. Algumas décadas, na melhor das hipóteses. Há musgo crescendo em algumas rachaduras. Seus amigos desistem e o abandonam, correndo de volta pra trilha, deixando você sozinho na escada. Você coloca o pé com cuidado no primeiro degrau. Uau! Quanta adrenalina! Conforme vai subindo, alguém toca seu ombro. Você pula e se vira. Tudo o que vê é escuridão. Por mais estranho que pareça, descobertas de escadas aleatórias, sem lógica, encontradas em florestas, são surpreendentemente comuns. Algumas são feitas de madeira, outras de tijolos ou pedras, algumas parecem antigas, enquanto outras, parece que foram terminadas ontem. A única coisa que todas elas têm em comum é que todas levam a lugar nenhum. E todas são encontradas em locais super misteriosos. Uma das mais famosas fica em Chesterfield, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Uma longa escadaria com estilo medieval, feita de pedra com arcos romanos no meio da floresta. Acredita-se que ela fazia parte do castelo de Madame Antoinette Chéry. Ela foi uma grande cantora antigamente em Paris. O castelo tem em torno de 100 anos, e foi redescoberto em 1962. Só que desta vez, não havia nada além de uma escada. Outra escada antiga, misteriosa, tem cerca de 9 mil anos. Ela fica em uma floresta na Itália, e parece uma série de degraus levando a uma pequena plataforma no topo. Por que se dar ao trabalho de construir uma coisa, se isso leva a... lugar nenhum? Bem, alguns especialistas acham que poderia ser algum tipo de torre para rituais, mas o seu palpite é tão bom quanto o deles. Algumas das escadas mais modernas encontradas na floresta também têm um bônus adicional. Elas têm suas próprias lendas urbanas. Puxa, isso seria uma escada de dois ou três andares. Uma das histórias mais conhecidas é das Filipinas, onde um guarda florestal chamado Torkic supostamente saiu em uma de suas patrulhas de rotina para procurar pessoas desaparecidas mata dentro. Foi aí, então, que ele relatou ter encontrado uma escada de pedra cheia de desenhos estranhos. Para ter uma visão melhor do que estava ao seu redor, ele decidiu subir nela. Aí, então, um cachorro abandonado feroz se aproximou, o que o forçou a subir ainda mais alguns degraus. Poucas horas depois, ele voltou para a aldeia. O único detalhe é que ele ficou desaparecido por cinco anos. Seria aquela escada um portal de viagem no tempo? Hum... Outro relato é supostamente da década de 1940, na época do misterioso OVNI de Roswell. Um homem que alegava ser um cientista pesquisador de doenças foi enviado para ajudar na investigação de um dos muitos casos de animais que continuavam surgindo. Mal sabia ele que esta investigação de uma a duas semanas duraria seis meses. A equipe dele encontrou uma escada de madeira aleatória na floresta, que parecia emitir algum tipo de frequência. Eles acamparam a cerca de 30 metros dela naquela noite. E na manhã seguinte, ela havia desaparecido. Tudo o que restou foi uma mancha preta de queimado no local, onde a escada estava. Dois dias depois, ela reapareceu do nada, a 48 metros do local original. A equipe quis pegar uma amostra da madeira para enviar ao laboratório. Mas houve um problema. Por mais que tentassem, era impossível arrancar um pedaço. A madeira da escada era aparentemente indestrutível. Essas estranhas escadas misteriosas existem desde muito antigamente no Camboja. Bem no meio da selva, há uma escada abandonada de 600 metros que leva a... Sim, isso mesmo. Lugar nenhum. Segundo especialistas, essa escada foi construída há cerca de mil anos. Eles não sabem ao certo, mas acham que ela a levava a uma cidade antiga. Infelizmente, com o passar dos anos, essa cidade agora está completamente coberta pela densa selva. Talvez tenha sido um importante ponto de encontro para viajantes e comerciantes vindos de todo o continente. Bem, mas voltando à sua história, você sente uma presença estranha atrás de você, se vira, e provavelmente alguns dos seus amigos tenham se aproximado ou algo assim. Mas, então você percebe que não havia ninguém, e que você é o único por perto. Isso é assustador. Tem algo definitivamente errado aqui. Então você desce correndo as escadas e volta correndo até seus amigos, ofegante e assustado. Você começa a contar o que aconteceu, mas eles não acreditam em você. Eles acham que você está apenas tentando assustá-los ainda mais, mas a emoção no seu rosto parece legítima. Há pânico real nos seus olhos, do tipo que você simplesmente não consegue fingir. Sombra, ou vento, ou o que quer que fosse, o seu medo é real. Vocês todos concordam que devem ficar longe da escada, e provavelmente é melhor voltar para casa. Agora mesmo. Acho que acampar lá durante a noite simplesmente não era para ser. Assim que você chega em casa, pega seu telefone e verifica sua galeria. Mas, não. Você passa foto por foto. A escadaria não está lá. Em nenhuma das fotos aparece a escada. Apenas uma pequena clareira plana, com nada além de árvores ao redor, sem sombras estranhas. Nada. Com seus amigos acontece a mesma coisa. Seus olhos se contraem, você olha por cima do ombro esquerdo. Você está na segurança da sua própria casa. Mas, de repente, sente a mesma presença que sentiu naquela escada. Ah, não. Tudo escurece. Mas, você pode relaxar, pois muitas dessas histórias são apenas lendas urbanas, contadas para te assustar. São variantes do ET de Varginha. A internet consegue espalhar boatos mais rápido do que a velocidade da luz. A maioria dessas escadas pode ter sido construída de propósito, recentemente. Um projeto de marcenaria de fim de semana, algumas fotos, e você também poderá virar aí uma sensação em todas as páginas de lendas urbanas. Em seguida, basta derrubá-la, tirar uma foto para mostrar que desapareceu magicamente, e, plim, você vira uma super estrela da internet. Mas, digamos que você encontre alguma escada de verdade durante seu acampamento de fim de semana. Ela é, provavelmente, sobra de uma casa velha, ou de uma cabana que foi demolida, ou que simplesmente desabou depois de ser abandonada. Ei, estamos em 2021. Há uma explicação lógica para quase tudo hoje em dia. Essa presença que você sentiu, provavelmente, foi sua própria mente pregando peças em você. Quando você vê algo na vida real que se parece com algo que viu na internet ou filme de terror, sua mente começa a trabalhar além da conta, e você pode realmente ver ou sentir algo que nem mesmo está lá. Isso é o que algumas pessoas dizem que acontece quando se é hipnotizado. Você quer tanto ver algo que você o vê. Provavelmente foi isso que aconteceu. Ou será que foi isso?